Muito bem pessoal, no último episódio nós acabamos nos encontrando com os sobreviventes. Nós nos encontramos com o Akira e com o Luan e aparentemente nós conseguimos salvar a vida deles. E com isso eu acho que nós conseguimos um pouco mais de confiança com eles. Então vocês andaram dizendo aí nos comentários de que o Akira é bastante confiante. Então, o que eu vou tentar fazer? Vou tentar procurar o Akira para conversar com ele de uma possível parceria. Já que, digamos que eu meio que confie nele e ele já confia em mim por eu ter salvado a vida dele. E o Luan? Bom, o Luan quando eu me encontrar com ele, ele também pode fazer parte dessa parceria, ok? Mas antes de tudo, eu quero deixar avisado, mais uma vez, que vocês são os meus olhos nessa série. Eu preciso que vocês vá no vídeo de todos os outros e me conte aqui nos comentários o que eles estão fazendo ou o que eles estão tramando. Porque eu tenho certeza absoluta de que tem gente que não é floxy cheira aqui. E por isso que eu preciso muito da ajuda de vocês, ok? Então, eu andei luteando muito. Muito mesmo. Olha, eu andei organizando bastante. Eu até fiz uma coisa... Opa, peguei uma munição de Aká. Eu até fiz um furo ali para baixo para eu tentar pegar mais madeira para fazer baús. E eu já tenho aqui muitos e muitos baús. Galera, sinceramente, eu estou lotado de munições. Eu estou com munição para dar e vender. E isso aqui vai ser muito bom. Mas eu preciso esconder esse baú. Digamos que... Na verdade, eu não vou esconder, né? O meu prédio é bem escondido. Na verdade, é bem difícil de alguém achar essa sala no meio de tantas salas e andares que tem nesse prédio, ok? Então, eu vou deixar por aqui, por enquanto. Mas antes de nós sairmos para procurar o Akira, eu quero que pegue algumas munições. Porque eu sei que essas munições vão ser de grande ajuda, ok? Então, eu tenho aqui munições de Aká, da minha Aká. Munições de Trench Gun, que no caso está ali no baú. E eu tenho munição de 5-7 também, cara. Eu preciso pegar as de 5-7 e as de Desert Eagle. Eu acho que esse tanto de arma já está bom para nós sairmos. Agora, a P-250 e a M1-911. Eu acho que dá para nós deixarmos um pouco para trás, ok? Então, beleza. Eu acho que agora já dá para nós prosseguirmos para procurar o Akira. Mas só que antes, eu quero mostrar para vocês isso aqui. Eu tenho muita coisa. Muita coisa mesmo, galera. Eu não sei o que eu vou fazer com isso. Eu tenho que procurar mais munições. Porque eu, literalmente, preciso de mais munições. E eu tenho muita granada. Eu vou buscar duas granadas. Eu vou pegar duas granadas. Porque eu acho que é mais do que o suficiente. E vou pegar esta mira aqui. E uma katana, né? Porque a minha faca de combate está acabando. Então, ó. O que eu vou fazer? Vou pegar essa minha 5-7. E vou ver se serve para colocar uma mira nela. Não, não dá. Ai, que chato, cara. Não dá para colocar mira nelas. Ok. Eu acho que pistolas não dão para colocar miras. Então, eu vou guardar aqui. E eu tenho uma alpe. Essa minha alpe, eu andei personalizando ela. Agora ela está aqui com uma esquizinha. E está com... Mira. 8. A mira dela é muito bom. Principalmente para mim. Que foi olhar daqui de cima, ok? Então, seguinte. Deixa eu guardar essa minha alpe aqui. E já deixa eu ir procurando algumas outras coisas para fazer. Deixa eu pegar aqui uma seringa. Kit médico. E pano para caso eu me arrebentar. E pegar também uma atadura. Porque eu vou precisar muito dessa atadura. Porque vai se eu acabo me ferindo no meio do caminho. Na verdade, eu acho que é bom eu deixar essas coisas no baú, né? Eu tenho certeza. Vai se alguém acaba encontrando aqui a minha base. E resolve pegar. Isso não iria ser nada bom. Nada bom mesmo. E eu tenho aqui muito. Mas muita água mesmo. Então, beleza. Agora, partiu para tentar encontrar o Aqueira. Bom, eu andei me encontrando com o Tufik. E, aparentemente, eu vi o João e o Turbo andando juntos. Estranhamente, eles pareciam muito amigáveis. Eu não sei o que é. Não sei o porquê que eles estavam andando junto. Mas, aparentemente, eles deveriam estar andando juntos. Igual eu e o querido Tufik estávamos andando juntos. Então, digamos que é nada demais. Meu Deus, um zumbi. Meu Deus, eu fiquei sabendo que esses zumbizinhos dos menores, eles são os piores e mais perigosos que tem. Então, é melhor eu tomar bastante cuidado com eles. Olha, agora zumbis assim mais lerdos, eu posso utilizar minha faca para tentar acabar com eles. Eu acho que é bem melhor. Eu tenho que tentar achar, sei lá, achar um pão, pelo menos. Porque pão é muito necessário. Olha, eu acho que... Aqui, achei. Eu pensei que eu não iria achar esse prédio aqui, mas eu consegui achar esse andar. Eu preciso... Ah, achei um pão. Beleza, deixa eu pegar mais pãos. Ai, não tem pão aqui. Aqui tem bala. Ai, não vou precisar dessa bala agora. Deixa eu ver aqui. Não tem... Não tem nada. Munição de AK. Munição de AK é essencial. Ok. Então, eu vou recarregando e vou tentar descer pelaquela portinha que vocês viram ali. Que provavelmente é o local aonde fica o elevador. Aonde fica o elevador. Então, deixa eu descer. Ai, desci. Consegui descer. Aqui no último episódio, o Akira e o Luan acabaram se ferindo ao descer aqui. É muito perigoso mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa aqui, porque se rolar alguma enrascada ou algo do tipo, eu passo por aqui. Tem que ser bem pensado. Tudo bem pensado. Cara, então deixa eu descer aqui. Deixa eu prosseguir. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Bom, aparentemente não tem ninguém aqui nesse prédio. Deixa eu sair aqui pelos lados. Beleza. Agora que saímos aqui pelos lados, deixa eu ver por onde nós podemos encontrar o meio. Porque eu já esqueci aonde que é o meio. Se eu não me engano, é pra lá o meio, não? Ou não? Eu andei muito pouco nesse mapa. Provavelmente eu ainda tô um pouco perdido. Eu precisava achar um mapa ou algo do tipo, porque eu esqueci o botão que entra no mapa, sinceramente, cara. Então, é melhor eu tomar bastante cuidado ao andar. Olha, caixa militar. Ok. Tá. Eu acho que em real não é pra cá. Eu acho que é pra... Eu tenho que ir pra lá, na verdade. Ok. Então, acho que vamos mudar o local aqui. Vamos mudar de lugar. E vamos tentar nos encontrar com a Akira. Olha, o estádio é onde tem bastante concentração de pessoas. Então, creio... Meu Deus. Meu Deus. Eu morri. Eu morri. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não. 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 Não, não, não. Eu vou morrer. O que aconteceu comigo? Onde... Onde é que eu tô? E... Obituário? Pera. Eu desmaiei? Como assim eu desmaiei? Isso não é possível. Eu não acredito que eu desmaiei. Tá. Tudo bem. Então... Aqui... Deixa eu ver aqui no obituário. Hã? São as coisas que eu perdi quando eu tava desmaiado. Tá. Tudo bem. E... Onde eu posso encontrar isso? Ah. Tem as coordenadas. A localização. Tá. 850 e... 2... Menos 2.257. 850 menos 2.857. Pra onde que é isso aqui? Tá. Se eu não me engano é pra lá. Ok. Então acho que nós vamos ter, digamos que... Chão a andar. Nós temos que chegar até lá. Tá. Beleza. Eu não acredito que eu perdi minhas coisas. Tá. Toma cuidado. Toma cuidado. Eu tô meio desprotegido. E sair aqui agora... Ai. Ai. Eu quebrei minha perna. Ai. Eu não acredito que eu quebrei minha perna. E agora? O que que eu faço? Eu não acredito que eu quebrei minha perna. Ai. Ai, galera. E agora? Preciso achar algum kit médico ou algo do tipo. Se eu não me engano... Antes de eu desmaiar... Eu tinha levado a atadura. Eu tenho que tentar chegar nessa atadura. Até lá. Tá. Se eu não me engano... É... Eu tenho que andar dois mil e... Sei lá quantos blocos. Tá. Eu tenho que andar mais alguns bloquinhos. São poucos. Mas tem uma horda de zumbi vindo atrás de mim. Socorro. Eu vou morrer. Não. Eu vou desmaiar de novo. Oh. Eu acho que eu consigo descer por aqui. Ótimo. Eu consigo. Eu consigo sair por aqui. O que que é isso? Consegui só... Só isso aqui. Ai. Os zumbis estão vindo. Eles estão vindo atrás de mim. Ou será que eles vão me... Vão me deixar? Tomara que eles me deixem. Ai. Tem um zumbi aqui. Tem zumbis aqui. Toma cuidado. Tenho que tomar bastante cuidado com esses zumbis. Tem zumbis por toda parte. Isso não é nada bom. Nada bom mesmo, cara. Achei um bastão. Talvez esse bastão sirva de bastante coisa pra mim. Ah, só tem que... Ai. O zumbi vai cair. Ai. Ai. Não. Ai. Não. Eu vou morrer de novo. Não. Eu vou desmaiar de novo. Eu vou desmaiar. Ai. O que? O que? Ah. Ah. Onde é que eu tô? Estou no hospital. Mas... Mas... Pera aí. O que... O que aconteceu comigo? O que realmente... Aconteceu comigo? Um... Obituário? Eu não me lembro de nada. Deve ter sido... Ah. Deve ter sido o obituário de onde eu morri na última vez. Parece que é aqui perto. 800 e... 800 e alguma coisa. É aqui do lado. Tá bom. Eu preciso tentar me equipar. Antes de sair daqui. Bom. Após algum tempo. Eu finalmente consegui chegar aqui. E... Cara. Aqui está. Eu consegui realmente chegar. Eu nem tô acreditando. Tá. Mas antes de abrir tudo. Eu vou jogar todas essas coisas fora. Não me interessa nada que tá aqui. Só preciso pegar as coisas que eu tinha antes. Deve jogar todas essas coisas fora. Pronto. Já joguei tudo. Já joguei tudo mesmo. E parece que estão começando a spawnar zumbis por aqui. Eu tenho que quebrar meu túmulo logo. Antes que alguma coisa aconteça. Tá. Beleza. Peguei meu túmulo. Agora só... Deixa eu... Eu preciso colocar as coisas de volta. Preciso colocar todas as minhas coisas. Novamente. Beleza. Eu acho que eu tô... Eu acho que eu tô devidamente equipado. Agora só preciso pegar essa mochila. Aí. Beleza. Beleza, galera. Estamos de volta. Já estou com a minha mochila. E agora nós podemos voltar e tentar nos encontrar com o Akira e o resto do pessoal. Cara. Que loucura que aconteceu aqui. Eu acabei desmaiando. E do nada eu fui parar em um hospital. E eu, hein? Aparentemente... Eu acho que isso faz parte do jogo. Infelizmente. Isso faz parte do jogo. Mas agora eu tenho que tentar chegar até eles. Tem uma horda de zumbis ali na frente. Mas eu tenho que tentar ignorar eles. Eu tenho que tentar contornar aqueles zumbis. Se não... Eu não vou chegar nunca lá. Deixa eu tentar passar por aqui. Ai. O ruim é que quando aparecem zumbis... Aparecem muitos zumbis de uma vez só. Ok. Mas agora... Vamos ver se eles estão por ali. Se eu não me engano... Eles deveriam estar... Ali o centro. Lá tá o centro. Será que eu consigo enxergar o estádio de lá? Talvez. Eu acho que o estádio seja o melhor local. Cara... Vocês não fazem... Vocês não fazem ideia do sufoco que eu acabei passando por aqui, velho. Muitos zumbis correram atrás de mim. Eu tive que me virar pra correr atrás... Pra correr deles. E finalmente eu consegui encontrar os meus itens de volta. Sorte a nossa... É que tem os obituários. E parece que tem muitos zumbis de novo. Tem muitos zumbis. E muitos zumbis spawnando. Lá está o estádio. Eu estou vendo o estádio. Tá. O estádio está ali. Eu tenho que tentar chegar lá. Será que tem alguém? Com certeza deve ter alguém naquele estádio, cara. Com toda certeza deve ter alguém naquele estádio. Não acredito. Tá. Deixa eu só abrir essas caixas aqui. Tá. Caixa de material normal. Estou vendo alguns zumbis. Aparentemente. Eu não estou vendo ninguém. Hum... Ok. Atenção. Mortos adiante. Eita. Parece que a coisa está começando a ficar complicada por aqui. Eu acho que se eu subir lá em cima... Eu acho que eu tenho... Eu acho que eu consigo ter algum jeito de chegar até lá. Ou não. Tá. Tem muitos zumbis por aqui. Muitos zumbis mesmo. Vem cá. Zumbis aqui. Cara. Não consegui nada. Tem muitos zumbis. Tem muitos zumbis. Tá. Muito bem. Deixa eu acabar com eles. Ótimo. Vem cá. Ai. Eu acho que... Incompletamente... Incompletamente... Eu... Acabei... Me perdendo. Eu fiquei sabendo que eu ia se encontrar aqui. Mas... Aparentemente eu... Eu perdi o local. Eu acabei desmaiando no meio do caminho e... Isso aconteceu. Eu não acredito nisso, galera. Então... Esse vídeo... Vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente... Aconteceu isso comigo. Alguns zumbis me pegaram. E eu acabei ficando... Acabei desmaiando. Mas... Ainda bem... Que eu... Estava com o obituário. Encontrei o local da minha morte. E consegui recuperar os meus itens. Mas é isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. E por favor... Vocês... Sejam os meus olhos... Nestes... Vídeos. Ok? Me conte... O que a galera está fazendo. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E... Eu fui!